E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui no canal da Zoe, né Zoe? Hoje, gente, eu vou soltar a Zoe... A Zoe pela casa com uma GoPro, rapaziada. Vocês estão vendo aqui a visão da Zoe, mano. Olha que massa. Um dog vlog. Um dog vlog. Dog vlog. Zoe vlog, Zoe, vai andar, vai se divertir, porque eu e a galera que tá assistindo a gente vai ver o que você vai fazer na sua vida. A casa é sua. A casa é sua, eu vou fazer sabe o quê? Enquanto ela anda, uma piscininha de gelo pra ver se ela chega a entrar. Porque se a gente pegar ela e colocar dentro... Ela vai ficar? Ela não, não, ela não vai ficar. Ah, entendi. Agora se ela vier sozinha, ela fica. Ela fica, né, mano? Zoe, tá preparada? Rapaziada, já deixa muito like nesse vídeo e vamos descobrir o que a Zoe faz quando ninguém está olhando ela. Vai, cachorro! Vai, cachorro! Ai, bonitinha. Vai! Ela tem uma coisa irritando ela. Salve, rapaziadinha do canal do Léo. Eu sou a Zoe. E hoje vou conhecer essa casa enorme. Volta aqui, humano. Que casa gigante. Estou sentindo o cheiro de outro cachorro. Será que tem outro cachorro nessa casa? Meu Deus, colocaram fogo em alguma coisa aqui. Só pode ter sido o Léo. De quem será esse carro bambu? Corre, 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 corre. Essa câmera está me incomodando. A deixa pra lá. E aí, meu dengue? Você já deu uma volta? Não, não. O Mano Zé Ruela. E aí, rapaziadinha? Vocês deram uma voltinha com ela? O que vocês estão achando? Zoe, o que você está fazendo? Vamos fazer uma piscininha de gelo pra você? Vamos fazer piscininha? Coisa linda. Esse povo é doido. Dá o biquetinho. Aqui, ó. Não tô afim, não, ó. Cagou com o biquetinho. Ó. Aqui, vai lá. Tá achando que eu sou boba, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sai pra lá, chifro do ou. Corre, 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 corre. Eu tô aqui. Passa pra mim? Ei, passa pra mim. Eu vou pegar então ou. Olha que eu vou pegar, hein? Peguei o Mano. Peguei de novo. Ei, o Mano. Ei, o Mano. Tô com fome. Oi. Tô com fome. Ninguém vai dar um pedacinho pra ela? Não, porque vai que... Ai, não gostei, não. Eu quero um pouco. Eu vou comer, bebezinho. Eu tava louquinho pra dar comida pra você, mas o pai não sabe se pode. Acho que rosto de frango não, mas esse é rosto de frango. Me dá logo, tô com fome. Anda logo. Comidinha delas. Eu quero comer. Olha, olha aqui, menina. Olha, olha. Olha isso, cara. Vai comer o teu dedo. Olha que coisa gostosa. Não, a bichinha é bonita. Vai tomar no zóia. Não der, eles do miam, miam, miam. Não der, eles do miam, miam. Não der, eles do miam. Ah, daí também é pato. Vamos dar mais tudo. Vamos limpar a mão. Cada um tem sua beleza, né? Quem é, Zoe? Gostosa? Eu não faço, né? Quem é, Zoe? Gostosa? Quero mais. Também tem uma qualidade aqui. Gostou? Olha, eu tô muito vindo, né? Eu tô meio vindo da franguinha da Dani. Gostosinha, o Zoe? Você gostou do franguinho da tia Dani? O que eu faço sem ser obrigada? Tá bom, pomei eu já. Quero mais, Zoe. Pega aí, pede. Fica à vontade. Não é que eu venha se olhar a Mona Lisa com a roupa aqui, ou você vai fazer assim. Ah, tá ligado? Quero mais. Dani, olha isso. Ai, meu Deus. Que a gente tá impedindo. Toma, vamos fazer assim, deixa eu te ver. Tá aprovadito. Não gosto de cada cor. Meu Deus, aonde surgiu tanta gente assim? Gente, foi, trabalha hoje? Vou passar agora lá. Obrigado. Trabalha hoje? Depois que conhece o frango, eu nunca mais gosto de gelo, né? Claro, não sou besta. Gelo não tem gosto. Ah, sai pra lá. Eu vou pegar, puxê aqui. Eu vou pegar esse rabinho. Eu vou pegar esse rabinho, meu amor. Você é linda. Obrigada, eu sei. E olha do jeito que ela se encontra. Eu ia fazer uma piscina de gelo pra ela hoje, rapaziada. Mas ela só quer saber de comer. Olha isso. Ó, Zoe. Eu tô te vendo, minha parceira? Não tô nem aí. Mano, a Zoe, hoje, ela só quis saber de comer, né? Zoe, você gostou, Zoe? Adorei. Mano, o que ela comeu de franguinho no vídeo da Dani hoje foi brincadeira. Mano, eu vou deixar ela mais um pouquinho solta, ó, que os meninos estão lá. Vamos ver se ela muda de ambiente que ela já comeu. Meu Deus do céu. Tá, pega. É que eu tô sem ar aqui e cai comigo. Eu acho que não, não. É, rapaziada, ela tá tomando uma aguinha agora e ela fica vendo a visão dos caras gravando ali. É engraçado, né, Zoe? Sim, agora me deixa em casa. Tá dando um rolé pela casa, conhecendo? Deixa eu quietar. Engraçado essa cachorra, mano, juro. Uuuuh! Um pouco de ar ainda, não. Não, pra cima, não, pra cima! Não, do céu! Não, 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 não. Aí, ó, tá vendo? Não! Quase que eu morro. Olha, ele pegando fogo na grama. Eu falei que não dá pra ser, eu falei que não dá pra ser qualquer um. Não, não, não. Não, não, o que a Dani falou? É o vídeo do Botos? Sei lá. A Dani falou assim, não dá na mão do Léo que o Léo é meio doido. Ah, ah, mano, a Dani falou, Léo fez. Como é que ele me viu? Eu falo assim, pra cima. Ah, vocês me dão esses negócios na minha mão, hein? Dei, ó. Rapaziada, depois do fogaréu que deu aqui, ô Zoe, cê viu o fogaréu. Tô até cansada, tadinha. Cê viu o fogaréu que tava aqui, tá indo aqui em casa, meu bebê? Deixa eu tirar a GoPro dela, rapaziada. Eu acho que a Zoe tava na hora do fogaréu. Mano, de verdade mesmo, eu quero ver tudo que a Zoe viu nesse vídeo de hoje. Eu ia fazer o vídeo dela entrando na banheira de gelo. Mas olha o jeito que ela já tá. Tadinha, tô cansada. Ô, bebê, nunca vi você sem energia. Vamos tirar isso aqui de você? Pra você ficar solta e leve e livre. E... Sai, neném. Aqui, ó. Mano, cês gostaram da Zoe dando um rolê pela casa? Fuxicando. Mano, é um outro vídeo, tá ligado? Não sou muito acostumado a gravar esse tipo de vídeo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado da animação desse vídeo também da Zoe conversando com vocês. Né, humanas? E aí, seu humano? Gostou? Comeu, bebeu, brincou. É, rapaziadinha, a Zoe comeu. Comeu, comeu muito até, né? Porque você ficou olhando com uma cara de pidoncha. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like, se inscreveu no canal pra você não perder nada. Tamo junto, vamos até o próximo vídeo. Nossa, daqui a pouco eu não vou precisar nem mais gravar vídeo. Eles fazem tudo. Tá ligado? Vem com nós, pô. Vambora, caralho. Falou, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima, que a Zoe vai conhecer a Sky e também a Mona Lisa. E depois, Felipe, vamos colocar ela no gelo? Bora. Vamos colocar no gelo? Se der, eu gostei. Mano, é um cachorro do gelo, tá ligado? Vai ser muito da hora. Eu só não vou colocar hoje, até porque não tá um clima favorável e ela tem que querer, tá ligado? Não é eu que tenho que pegar e colocar. Verdade. É isso. Valeu, falou aí. Fui.